Repete essa oração comigo e deixe Deus tocar na tua vida e onde você estiver. E diga assim, Oi Senhor, sou eu de novo. Eu sei que ultimamente eu tenho pedido muitas coisas, mas é que o Senhor é a única pessoa que eu tenho. O Senhor é o único com quem eu posso contar. O Senhor é o único que me ouve, me compreende e me responde. É por isso que eu estou aqui mais uma vez, te pedindo, me ajuda, me socorre. Tira todo o mal da minha vida, tira o mal que amarra os meus pés, tira a trava que está no meu caminho, tira os falsos que estão na minha história, me ajuda, eu quero viver um tempo de bênçãos. Pai, eu quero viver um tempo de alegrias, um tempo onde as coisas fluem na minha vida, acontecem de verdade, aonde eu conquisto as coisas que eu quero. me ajuda a estar na Tua presença e que a minha vida glorifique o Teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente o Seu nome aí nos comentários, que eu vou fazer uma oração pela Tua vida hoje de madrugada. E se você ainda não me segue, passe a me seguir. Eu tenho uma palavra, uma oração pro teu coração sempre que você precisar.